Não há dúvida nenhuma que este é um momento marcante, porque há muito tempo que o mercado precisava de um livro dedicado a analytics, principalmente em marketing digital. O André, eu não consigo pensar numa melhor pessoa para ter escrito este livro do que o André Soferino. Ele é uma sumidade nesta área e é amplamente reconhecido, conhecido e reconhecido no mercado e eu já tive a chance de ter o livro na mão e de estar a ver o livro e a consultá-lo e está muito bem montado, está muito bem estruturado, é muito pertinente todos os capítulos e todas as informações que aparecem no livro e até diria mais, o André tem dito que o livro serve principalmente para pessoas que estão a iniciar, mas eu diria que vai muito mais longe do que isso, não só para iniciados nesta matéria dos analytics, mas até para pessoas já com conhecimentos mais avançados. Portanto, eu recomendo vivamente o livro de marketing digital de analytics do André Soferino e comprem, não vão ficar desapontados.